E agora eu vou voltar para a Simone, porque eu quero descobrir um segredo. Simone, como é ser mãe, esposa, dona de clínica e médica? Não é fácil, vou falar para você que às vezes eu dou uma surtada, surto com a filha, surto com o marido, surto com a clínica, ser bem sincera. Mas é, eu acho que eu sempre fui assim, sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então eu estudo muito, eu gosto muito de me envolver nos projetos, nos processos, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que o que importa não é a quantidade de tempo que você está ao lado de alguém, é a qualidade, né? Então minha filha, às vezes eu falava assim, me dava aquele sentimento de culpa, ai filha, eu saio tanto, eu trabalho tanto, você fica triste, filha? Minha filha fala assim, ai mãe, eu prefiro você assim, que não fica pegando no meu pé, do que a mãe das minhas amigas, que fica pegando no pé delas, porque quando a gente sai é tão gostoso, então eu procuro me programar, gerir o tempo, né? E tem um dia que a gente faz o dia das meninas, e a gente sai para jantar fora, com o marido sempre tem um dia, vamos sair um pouco, vamos ficar... E o meu marido faz muito bem comida, sabe? Ele faz churrasco, ele faz altas comidas. Então geralmente a família vem para casa, eu tenho um enteado que para mim é um filho também, então ele vem com a namorada em casa, e a gente faz aquela festa, eu tenho o meu pai também que mora, é nosso vizinho, ele já vem, então eu gosto desse ambiente família, né? Então final de semana geralmente eu tento me dedicar mais à minha família, agora dia de semana é a clínica, a empresa. Eles têm que saber disso. Meu marido inclusive que me incentivou a abrir a clínica, né? Que bacana! Quando ele falou para mim, olha, vamos que eu te ajudo, eu falei, ah, eu não sei se eu tenho competência para ser gestora. E ele faz o quê? Ele não era gestor, ele é aposentado, agora ele é aposentador, é policial aposentado. Mas para ele era fácil, porque na aposentadoria, né, ele tinha tempo para se dedicar, me ajudava, então no começo ele ficou muito comigo. E aí depois a empresa cresceu, eu precisei profissionalizar, colocar pessoas que tivessem conhecimento técnico do que estavam fazendo, né? Você viu como você já tinha o feeling de gestora? É, verdade. E a hora que eu decidi fazer gestão, eu resolvi mesmo, porque eu falei, olha, não adianta, por mais que eu tenha boas pessoas, se eu não souber, eu não vou nem saber cobrar, né? E aí eu resolvi fazer gestão profissional e eu estou apaixonada pela AGV, são profissionais incríveis, fora o networking que a gente faz, né? Porque você conhece pessoas, inclusive dois colegas meus de sala, um deles está dando assessoria para mim, a outra está me dando consultoria, porque ela faz uma parte de hotelaria, e eu falei, olha, eu preciso de um bom atendimento, de recepção, e ela está me dando consultoria, então... Que bacana, que bacana. É, é isso. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar em Gestores Associados.